Música Olha lá! Música Música Doendo muito? Música Realmente não dá pra gostar de esperar até amanhã né? Música Positivo, então vamos embora, vamos arrumar as coisas para poder ir embora daqui correndo Vamos ver o que acontece Positivo Bom dia Brasil Gente, domingo hoje, dia 4 de setembro de 2016 Hoje vocês vão conhecer muito mais do que a realidade americana Hoje vocês vão conhecer um pouquinho da realidade brasileira na América Que é um pouquinho diferente do que a realidade americana, Positivo Dona Maria está com dor de dente Não dormiu direito a noite, estou aqui na casa da minha irmã ainda Estou aqui no carro agora Eles estão arrumando as coisas para a gente ir embora porque ela está com dor de dente Não consegue fazer nada, não dormiu direito, não comeu de manhã cedo Só fica chorando, só fica com papelzinho E dentista aqui é muito caro Então Não sei o que eu vou fazer ainda Positivo Ainda mais domingo Domingo, amanhã é feriado Eu não sei o que fazer não, sinceramente E se a gente for E se a gente for no shopping Fazer compra em vez de ir no dentista E se a gente for no shopping Tem que salvar ela para o pé Positivo E se a gente for no café E aí Positivo E aí Tem que agarrar Não, só um pedacinho. Como é que é? Ai, galera. Estamos aqui, né? Sentado aqui, esperando a mulher fazer compra, né? E aí eu avistei ali um rapaz sentado ali pela de fora. Não sei por que, eu aposto com vocês que ele é brasileiro. Eu não sei por que eu tô pensando nisso. Isso aí, positivo. E aí, pra variar, né? A mulherada fica comprando. E nós fica aqui no banco dos maridos, esperando. Não existe coisa pior do que fazer compra. E aí, galera do Presta Atenção, positivo. Vou contar pra vocês uma historinha aqui. Não sei se vai demorar mais do que 5 minutos, mas é muito importante. Porque isso aqui é coisa séria, positiva. Tá vendo essa dentadura aqui? Isso aqui é só uma amostra. Isso aqui não é de verdade, não foi tirado da boca de ninguém, positivo. Então é o seguinte. Minha mulher chegou aqui nos Estados Unidos com dor de dente. Ela não aguentava nem conversar direito. O detalhe é que eu já tinha gastado mais de 20 mil reais com ela no Brasil. Indo no melhor dentista da cidade. E o cara lá fez um canal no dente dela. Que é mais ou menos igual esse vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Um dente de duas raízes. E o dente continuava doendo, continuava doendo, continuava doendo. E a mulher reclamando. E o dentista é o melhor da cidade. Eu falei, minha senhora, o que que eu posso fazer pra você? Eu já tô pagando o melhor dentista, mas eu não sou dentista. Como é que eu faço? E aí, resultado. Foi pra São Paulo. Lá em São Paulo, ela foi em outro dentista. O outro dentista, ao invés de ir lá e consertar o dente que tava com problema. Que foi feito o canal no melhor dentista de Tabacuri. E deu problema. O dentista de São Paulo falou assim, não. O problema não é nesse dente que foi feito o canal. O problema é no outro. E fez outro canal em um dente que já tava bom. Resultado não resolveu nada. O dente continuou doendo. A mulher chegou aqui com o dente doendo, tomando remédio. Daí eu vim aqui no dentista aqui dos Estados Unidos. Um dentista que carrega numa maletinha pequenininha as ferramentas tudinho dele. E ajuda os brasileiros. Vai na casa da pessoa e trata de dente na casa da pessoa. Com a luzinha do iPhone assim acesa. Lume a boca da pessoa e trata os dentes. E ele descobriu o problema. O problema é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Desse lado de cá ó. Tá vendo esse dente aqui? Esse aqui ó. Foi esse dente aqui. Se você tirar a radiografia do dente daqui. Direto mostrando pra lá. Ele vai... Ele parece que só tem uma raiz. Mas se você tira a radiografia um pouquinho de lado assim. Você vê que ele tem duas raízes. Olha lá. Ele tem duas raízes. E esse que foi o problema. No canal que foi feito com o super dentista lá do Brasil. O cara pegou o dente dela e fez o canal só de um lado. E o outro lado ficou sem tratar. E além de ficar sem tratar. Ele colocou um cimento aqui em cima. E selou o dente aqui em cima. E aí a mulher ficava sentindo dor e dor e dor sem fim. Chegou no final que o dentista aqui dos Estados Unidos foi cutucar. Ele descobriu que além de ter sido selado aqui nessa segunda raiz. Estava cheio de algodão ainda. Então gente. Muito cuidado com o dentista que vocês escolhem no Brasil. Tenha certeza que a pessoa realmente é um dentista bom. Com referência de outras pessoas. Porque... Não é gatinho. Não é legal você ficar gastando 20 mil reais de dentista. E não resolveu o problema. E agora que pra mim também vai ficar bem caro pra poder resolver esse problema. Positivo? Era um recadinho que eu queria dar pra vocês aí. Vamos. Olha a marca do seu arroz. Qual que é a marca? É. Eu gostei dele. Tem que olhar lá. Olha lá o bolo de queijo. Quem foi que fez? Você Gi? É. Nice. É o bolo de queijo de ontem que a gente tava fazendo naquela hora. Positivo. Vamos comer ele aqui agora. Depois que Dona Maria Riscafaga já tratou de dente. Já tirou a dor. Agora vamos comer esse bolinho. Bora pra casa. Para amanhã esperar o furacão Hermínia. Vamos ficando por aqui. Positivo. Presta atenção Brasil. É nóis com a nossa novelinha diária. Positivo.